Nosso quarto e último comando básico essencial é o comando PLACE e que a gente vai poder praticar bastante sobre ele hoje, agora. Fala família, Luiz Zucco na área e é isso mesmo, hoje é dia de falar um pouquinho sobre o comando PLACE, um dos comandos também que auxiliam muito nas primeiras comunicações, nas primeiras conversas, nas primeiras trocas com o nosso patch, ou seja, para a gente conseguir estabelecer um bom vocabulário, uma série de comandos legais de se trabalhar com o nosso patch, um patch extremamente responsivo, o comando PLACE também se faz muito necessário, que nem a gente já falou aqui nos vídeos anteriores sobre os comandos básicos como um todo. E para a gente poder trabalhar esse comando de uma forma bem da hora, bem exemplar do início ao fim, a gente vai precisar basicamente da guia, que a gente já vem utilizando bastante, e do PLACE também. Essa ferramenta maravilhosa aqui, que querendo ou não, vai servir futuramente como um ponto de referência muito importante para os nossos animaizinhos, tá? Porque toda vez que eu acionar o meu cachorro ou o meu gato para ir até o PLACE, ele vai se posicionar ali em cima, fica muito mais fácil para eu saber onde ele está, para eu conseguir a calma, a tranquilidade, a observação desse animalzinho, e tudo vai ficar muito melhor, você pode ter certeza. Primeira fase, a fase mecânica desse comando, onde a gente vai poder trabalhar exatamente a subida dele nesse objeto, tá? Querendo ou não, o PLACE, eu gosto de utilizar esse PLACE um pouco mais elevado, ele fora do chão, porque ele ajuda bastante no entendimento do animalzinho, que ele tem que subir ali, que ele tem que dar um passo adiante para conseguir ficar ali, e é querendo ou não, é muito mais confortável também, né? Então, eu gosto muito de utilizar a caminha suspensa. Só que muitos cães, nos primeiros dias de treino, não vão gostar de subir nele com tanta naturalidade, vamos se sentir um pouco inseguros. Então, uma coisa legal para a gente fazer, é tombar esse PLACE, bem quietinho, faço com que ele fique na altura do chão, fica muito mais fácil para eu poder demonstrar, bem? Que ele consegue subir aqui com tanta naturalidade. Inclusive, eu também estou aqui em cima, se eu fizesse assim do outro jeito, você teria destruído a caminha, não é muito legal, né? Bem quietinho. Então, na primeira fase, a fase do condicionamento, você deverá passar pelo PLACE várias e várias vezes, até como uma forma de dessensibilizar o animalzinho, de poder subir e descer desse objeto com toda a tranquilidade do mundo, né? Logo em seguida, o que a gente vai fazer? Toda vez que ele sobe e permanece, muito legal, é isso. Recompenso essa resposta dele. Ok. Quando a gente já fez várias e várias repetições aqui dessa brincadeira, onde o animalzinho deve subir, permanecer e ficar na fase de mecânica, né? Mecânica ainda, não é condicionamento ainda. Fase mecânica. A gente tem que fazer isso agora sem precisar subir no PLACE junto com o animal. Ele precisa começar a ter um pouco mais de confiança, vem, de subir sozinho. Então, chego até aqui. Muito bom. Isso, vem. Vem. Aê. Um ratinho. Não pode passar direto. Volta. Aê. Vem. Muito bem. Vamos lá. Aqui, ó. Isso. Muito bom. Então, agora, a gente vai começar a entender que ele deve subir tranquilamente, sozinho. Ventinho. Ventinho. Sempre que é acionado. E quando ele sobe com as quatro patas, permanece no lugar, a gente recompensa. Mostra que ele acertou e que é isso que a gente espera. Juntamente a tudo isso, a gente vai começar a trabalhar agora a fase da resposta. Onde? Ventinho. Eu não vou pedir nada e vou simplesmente esperar que ele suba no lugar com a ponta própria. E lá permaneça. Muito bom. Vem. Eu não vou pedir nada e vou pedir nada e vou pedir nada. Junto com essa fase de resposta, que eu vou esperar que o animal suba no place por conta própria e prove para mim que ele começou a entender um pouquinho mais do mecanismo, eu vou dificultar um pouquinho mais, ó. Vou levantar novamente o place e colocar ele em um nível acima do solo, onde agora ele vai ter que pular para poder chegar lá. Ventinho. Vem. Isso. Bora. Aqui ele já começa a mostrar para mim que ele realmente está ligado na ideia. É subir nesse ponto específico aqui e permanecer. E vai ajudar demais. Agora é hora da gente começar a condicionar, vamos entrar na fase do condicionamento, onde eu vou colocar o nome no comando e começar a direcionar cada vez mais ele até o local que eu quero. Porque também, num futuro próximo, eu não quero ter que me aproximar do place para que daí sim ele suba. Não, eu quero que ele de longe já vá até o lugarzinho que eu pedi e lá ele fique. Vamos lá. Ventinho. Ó. Vai lá para o seu lugar. Isso. Muito bem. Ventinho. Vem. 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 Ventinho. Seu lugar. Uma peculiaridade, uma coisa muito engraçada é que apesar do comando ser o comando place, eu particularmente gosto de falar sempre vai para o seu lugar ou no seu lugar. Mas isso é uma coisa minha. Você poderia usar o próprio comando place ou você poderia usar vai para a sua caminha, vai para a porta, vai para o sofá, tanto faz. Mas a ideia do comando place é você conseguir direcionar o animal para pontos específicos da sua casa. Depois você coloca o nome que você quiser. Vai para o seu lugar. E ganhando cada vez mais distância. Muito bem. Então ó. Vai lá para o seu lugar. Sem que eu precise chegar até o place efetivamente para que ele suba lá. Muito bom. E agora, para finalizar com chave de ouro, é a hora da fase do desafio. Onde eu vou começar a dificultar um pouquinho mais a brincadeira para o Betinho, para ele me provar que ele realmente está entendendo. Então aqui ó. Vem aqui gente. Nesse comando em especial, o principal desafio é tirar ele da guia e começar a pedir sem ferramenta nenhuma. Vai para o seu lugar. Muito bom. E aí Cinho Vai para o seu lugar. Cinho Cinho Cheap. Mochi, velho absoluta. E é isso aí, pessoal. Esse comando é muito bacana exatamente para isso. Então, para poder direcionar o seu animalzinho de estimação para pontos muito importantes da sua casa. Aqui a gente está usando o Place porque, querendo ou não, é uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar. E todos os meus clientes têm também essa ferramenta em casa e facilita muito. Mas você pode usar o seu sofá, uma cadeira, a própria caminha do cachorro, um tapetinho e tanto faz. Você escolhe. Fechou? Espero que vocês tenham gostado de mais dessa aula. Que vocês tenham entendido os quatro comandos básicos essenciais e as suas utilizações no dia a dia. E vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho